Pra apaixonar o seu coração, vem com o Zé Vaqueiro Fica comigo meu mel, tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor, e pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar Que perdi mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que fica sem o teu amor, e pra sempre ser um ser Só É o Zé Vaqueiro Original Original Amém